Vamos pirar Sacode a mão pra cima Bate na palma da mão Cadê o gritinho da galera? Quem tá pirado? Parararapirapirou 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 Salve o chão! Eu quero ver de perto a sua boca E ver você tirando a sua roupa Menina, preciso do teu carinho Vem logo porque eu estou sozinho Me espere logo, logo estou chegando Chegando louco, louco de desejo Faz tempo que eu estou te baterando Vem logo, meu amor, me dá um beijo Me dá, me dá, me dá, me dá um beijo Vem cá, vem cá, vem cá Eu te desejo Me dá, me dá, me dá, me dá um beijo Vem cá, vem cá, vem cá Eu te desejo Que peixe o bom Isso é grafite, viu, mãe? Eu quero ver de perto a sua boca E ver você tirando a sua roupa Menina preso e tudo teu carinho Vem logo porque eu estou sozinho Me espere logo, logo estou chegando Chegando louco, louco de desejo Faz tempo que eu estou te paquerando Vem logo, meu amor, me dá um beijo Vai! Me dá, me dá, me dá, me dá um beijo Vem cá, vem cá, vem cá, eu te desejo Me dá, me dá, me dá, me dá um beijo Vem cá, vem cá, vem cá, eu te desejo Que peixe o bom Pararararapirapiru 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 Na palma da mão, vai! Parararapirapiru Vocês! Vai! Parararapirapiru Pararararapirapiru Pararararapirapiru Timorapirapiru Timorapiru Eita, Maria João! É quem gosta de ver a bichadura, né, Valplessa? Oh, cobra, gosta, tá vendo? É? Você gostou de uma cobra? Gosta, sim Mas vejam que eu fico Tudo isso que eu acho A mulher não vive Sem a cobra no pedaço Vai descendo devagar Rebolando sem parar E ela já quer entrar E ela já quer entrar E ela já quer entrar Só se a nega deixa Passe a mão pelo pezinho Sobe bem devagarinho Sobe e desce devagar Rebolando sem parar Ela pega na cintura Ela pega na cintura E a bicha fica dura E ela já vai entrar E ela já vai entrar Só se a nega deixa Só se a nega deixa Mas vejam que eu fico E ela já vai entrar 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 Só se a nega vai entrar E ela já vai entrar Só se a nega deixar Oh, neguinha, deixa entrar Vai Ai Cacá Oi Vai pegar, né? Você já pegou na bicha dura? Na minha na cor, velho É? Passe a mão pelo pezinho Sobe bem devagarinho Sobe e desce devagar Rebolando sem parar Ela pega na cintura Ela pega na cintura E a bicha fica dura E ela já quer entrar E ela já vai entrar E ela já vai entrar Só se a nega deixa E ela já vai entrar E ela 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 vai entrar Rastejando eu vivo Tudo isso que eu acho A mulher não vive Sem a cobra no pedaço Vai descendo devagar Rebolando sem parar E ela já quer entrar E ela já quer entrar E ela já quer entrar Só se a nega deixa Passe a mão pelo pezinho Sobe bem devagarinho Sobe e desce devagar Rebolando sem parar Ela pega na cintura E a bicha fica dura E ela já vai entrar E ela já vai entrar E ela já vai entrar Só se a nega deixa Música 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 Sai do chão Música 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 Alta do verão É beijo na boca Use pouca roupa Tenha namora Música Eu tô de ponteira Você dando sopa Nessa dança louca Vamos bailar Alta do verão É beijo na boca Use pouca roupa Tenha namora Eu tô de ponteira Você dando sopa Nessa dança louca Vamos bailar Seu corpo quente é verão Calum no meu coração É feminino Macau é bom te amar É bom te ver na avenida Cantando feliz da vida Está no cima Que a festa vai começar A onda do verão É beijo na boca Use pouca roupa Tenha namora Eu tô de ponteira Você dando sopa Nessa dança louca Vamos bailar Alta do verão É beijo na boca Use pouca roupa Tenha namora Eu tô de ponteira Você dando sopa Nessa dança louca Vamos bailar Vamos bailar Fala, meco, checo Fala, meco, checo Fala, meco, checo Fala, meco, checo A onda do verão é feijo na boca, usei boca a roupa, sem a namora Eu tô de bombeira com você dando sopa, dança, dança louca, vamos bailar A onda do verão é feijo na boca, usei boca a roupa, sem a namora Eu tô de bombeira com você dando sopa, dança, dança louca, vamos bailar Vamos beijar, 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 beijar minha boca Beija, 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 vai tirando a roupa, tira a roupa, vai Beija, 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 beija minha boca Beija, 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 vai tirando a roupa Viva! A onda do verão é feijo na boca, usei boca a roupa, sem a namora Eu tô de bombeira com você dando sopa, nessa dança louca, vamos bailar A onda do verão é feijo na boca, usei boca a roupa, sem a namora Eu tô de bombeira com você dando sopa, nessa dança louca, vamos bailar Seu corpo quente é feijo na boca, seu coração, meu coração é feroleiro ou até o salão, meu coração é fevereiro Eu tô de poupeira, você dança o sopa, nessa dança louca, vamos parar. Agora eu digo, sem critério. A hora do verão é beijo na boca, o vivo que a roupa vem a namorar. Eu tô de poupeira, você dança o sopa, nessa dança louca, vamos parar. Agora vamos beijar, beija na boca que eu quero ver, vai, vem, vai. Beija, 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 beija minha boca, a sua. Beija, 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 me tirando a roupa, só falta ter a roupa agora também. Beija, 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 beija minha boca. Beija, 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 me tirando a roupa. Simbora! Ó a oficina do bonga, ó a bonga, ó a bonga, ah é bonga, bonga, o que que é a bonga? Que isso? América? Simbora! Simbora! Právide! Olha lá, eu peguei na esquina, me guia de fãs toda alegria festejando Com a lua, no César, eu sou magia com a marinha, em fechete de paz d'água Com magia, pura alma, ele chega com a dança com o seu lido pelo riso e o arca-pancadra E o seu dia que já conhece tanto quanto meia no se trazer e ir à canção uma desejada Ele dança, ele curte, ele canta Acelerê! Acelerê! Terrependo, 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 cim-dil, doma A fia, perpugia, dergude, di, ví Acelerê! Acelerê! Terrependo, 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 cim-dil Eu não amo a rapidez, eu tô vindo aqui Eu acel chá, eu sou a rapidez, eu tô vindo aqui Eu não amo a rapidez, eu tô vindo aqui Uma enquadra do que ficou, toda todinha Sempre a noite tambinando Se envolvendo em sua magia E essa alegriaCT little É dar cara para posta Com a magia, por a alma, ele chega com a canta A construída pelo risco, a canta Ele diz que ele não mora, se cantar Ele é velha, se apaga, é regula, canção Até beijada, e na baila Ele curte, ele ia cantar Aceler, a-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c Aceler, a-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c Não é né, não é né, não é gleichzeitig demoriza a transformação Acelerar, a ce a, Acelerar, a ce a, Vem, 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 vem Acelerar, acupar, 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 acupar Vem, 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 vem Segura no bala Vamos segurando É grafite ao vivo Equipidão Vai começar o balanço agora, hein? Barbaridade Vamos mexendo, vamos abrindo as ferrinhas Abra as ferras, você sempre se mantela Abre bem as pernas, você sempre se mantela Como é nada disso que você está pensando? Como é nada disso que você está pensando? É da bicicleta que eu estou falando É da bicicleta que eu estou falando Não vamos pensar besteira, não, hein? É da bicicletinha que eu falo Valeu, Zé! Mete o dedo e dá uma rodadinha Mete o dedo e dá uma mexidinha Como é nada disso que você está pensando? Como é nada disso que você está pensando? É do telefone que eu estou falando É do telefone que eu estou falando Entrando e saindo e ficando Entrando e saindo e ficando Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É do macarrão que eu estou falando É do macarrão que eu estou falando É da bicicleta que eu estou falando É da bicicleta que eu estou falando Não é nada disso que você está pensando É da bicicleta que eu estou falando É da bicicleta que eu estou falando Tira a camisinha e dá uma mexidinha Tira a camisinha e dá uma mexidinha Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É da bicicleta que eu estou falando 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 Olha a camisinha Mete o dedo e dá uma mexidinha É da bicicleta que eu estou falando Que liga a mão desse dia Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É do telefone que eu estou falando É do telefone que eu estou falando Cuidado que essa onda pega meu filho É dura e comprida quando entra a sassegue Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É da injeção que eu estou falando É da injeção que eu estou falando Ô Cléia Subida! Olha a malícia, viu? Entra do mundo e sai mal e pingando Não é nada disso que você está pensando É do macarrão em que eu estou falando É do macarrão em que eu estou falando Tira a camisinha e dá uma chifadinha Tira a camisinha e dá uma chifadinha Não é nada disso que você está pensando É do macarrão em que eu estou falando É do macarrão em que eu estou falando Com braço, com braço, com braço, com braço Tira a camisinha e dá uma chifadinha Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É do que eu estou falando É do que eu estou falando Vamos simbora! Alô, Caís, vamos dançar, vai! Alpete, lápis! Alpete, lápis! Alpete, lápis! Rua! Ai! Rua! Só por exemplo lado dessa mina Seca o balanço aqui do plano Só por exemplo lado dessa mina Seca o balanço aqui do plano Só por exemplo lado dessa mina Quero ver o seu ar E o movimento, o movimento O movimento, o movimento, quero ver E o movimento, o movimento O movimento, o movimento, quero ver Daqui de cima dá pra ver o baile todo em febre E a galera tá chegando, tá botando pressão Tá todo mundo dançando, batendo na palma da mão Daqui de cima dá pra ver o baile todo em febre E a galera tá chegando, tá botando pressão Tá todo mundo dançando, batendo na palma da mão Vamos chegando, se liga, se joga agora Vamos embora, chegou a hora Quero ver o seu ar As mina Amicidinha, recola a pessoa Dinha na boa picoladinha Que é a hora de balançar Amicidinha, amicidinha Amicidinha, recolhe a pessoa Amicidinha, recolhe a pessoa Amicidinha Com purampo Sentiu? O movimento, o movimento, o movimento, o movimento, o movimento eu quero ver O movimento, o movimento, o movimento, o movimento eu quero ver Daqui de cima dá pra ver, o vale todo foi ver E a galera tá chegando, tá botando pração, tá todo mundo doçando, batendo na palma da mão Daqui de cima dá pra ver, o vale todo foi ver E a galera tá chegando, tá botando pração, tá todo mundo doçando, batendo na palma da mão Os manos! Vamos chegando, se liga, se joga agora, futebol, chegou a hora, quero o vento suar As mina! A mexidinha rebola, pessoa de Ana, boa picoladinha, quer orar de balançar A mexidinha, a mexidinha, a mexidinha, repete, se mexe, 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 se Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... 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 Batinho na boca Chapinha voltou para o céu Batinho na boca Aqui no chão, aqui na casa Não sou, não sou, não sou, não quero ser Saco de balança fazerão erro Vai, Mike, outra vez Joga a mãozinha lá pra cima Eu não quero ver você parar de dançar E deixe quem quiser falar Não existe censura pra samba Não, não, eu não quero ver você parar de dançar E deixe quem quiser falar Não existe censura pra samba Eu quero ver você jeito meigo no salão Seu rebolado sem malícia Menina, moça que causa tentação Quando ela quebra, sapateia vai descendo até o chão E sobe bem gostoso, vem cantando esse refrão Quebra, quebra, sapateia vai descendo até o chão Sobe bem gostoso, vem cantando esse refrão Bapá, solta o seu corpo, vem dançar Bapá, e deixe quem quiser falar Bapá, batendo o coxo até o chão Bapá, lula, urla no salão Bapá, solta o seu corpo, vem dançar Bapá, e deixe quem quiser falar Bapá, batendo o coxo até o chão Bapá, lula, urla no salão E bate bumbum, sacode bumbum, sacode bumbum, tá tudo bumbum, tá tudo bumbum, tá tudo bumbum, mais uma vez Todo mundo samba Eu não quero ver você parar de dançar E deixe quem quiser falar Não existe censura pra samba Não, não Eu não quero ver você parar de dançar E deixe quem quiser falar Não existe censura pra samba Eu quero ver seu jeito meigo no salão Seu rebolado sem malícia Menina, moça que causa tentação Quando ela quebra, sapateia vai descendo até o chão E sobe bem gostoso, vem cantando esse refrão Quebra, quebra, sapateia vai descendo até o chão Sobe bem gostoso, vem cantando esse refrão Eu quero ver seu jeito meigo no salão Seu rebolado sem malícia Menina, moça que causa tentação Quando ela quebra, sapateia vai descendo até o chão E sobe bem gostoso, vem cantando esse refrão Sobe bem gostoso, vem cantando esse refrão Solta o seu corpo, vem dançar Solta o seu corpo, vem dançar E deixe quem quiser falar Batendo coxa até o chão Levanta o seuwegs Et na moça que Silva E bate bum 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 Sacode bum 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 Ta tudo bum 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 Mais uma vez E bate bum 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 Sacode bum 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 Tá tudo bom, 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 mais uma vez Eu não quero ver você parar de dançar, ia, ia E deixe quem quiser falar, não existe censura pra zamba, não, não Eu não quero ver você parar de dançar, ia, ia E deixe quem quiser falar, não existe censura pra zamba Eu quero ver seu jeito meigo no salão, seu rebolado sem malícia Menina, moça que causa tentação, quando ela quebra essa pateia vai descendo até o chão E sobe bem gostoso, bem cantando esse refrão, quebra, quebra essa pateia vai descendo até o chão Sobe bem gostoso, bem cantando esse refrão Bapá, sobe seu corpo, vem dançar Bapá, e deixe quem quiser falar, bapá, batendo coxa até o chão Bapá, no laula no salão Bapá, sobe seu corpo, vem dançar Bapá, e deixe quem quiser falar, bapá, batendo coxa até o chão Bapá, no laula no salão E bate bum, 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 sacode bum, 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 tá tudo bum, 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 mais uma vez E bate bum, 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 tá tudo bum, bum, mais uma vez E bate bum, 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 tá tudo bum, 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 mais uma vez E bate bum, 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 tá tudo bum, 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 mais uma vez E vai melhor dia, todo mundo chama Vamos detornar, galera Vamos lá que fica Segura e cura a swingueira que a nossa quebradeira já chegou O mecanismo da quebrança é um grande comprensor Segura e cura a swingueira que a nossa quebradeira já chegou O mecanismo da quebrança é um grande comprensor E a moçada decionou que o corpo esprefeceu Dizem que ninguém se deu Já tá dando para nós, todo mundo a detonar Vamos ver a chuva E no comando do planeta quebradeira não vai parar Vai parar Nesse molejo todo o toque está sorpreso E a galera delirando, vamos todos detonar Detona Detona eu já excesso Detona, 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 vai separar Detona, 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 detona Detona-aí pra lá Segura e cura a sua higueira que a nossa quebradeira já chegou O mecanismo da quebrança é um grande compressor Segura e cura a sua higueira que a nossa quebradeira já chegou O mecanismo da quebrança é um grande compressor E a moçada detonou que o corpo estremeceu Dizem que ninguém se deu Já tá dando paranoia todo mundo a detonar E no comando do planeta que a bradeira não vai parar Nesse molêncio todo fogo tem seu preço E a galera delirando vamos todos detonar Detona, 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 vai ser parado Detona, 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 que tá bom demais Detona, 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 vai ser parado Detona, 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 detona E a moçada detonou que o corpo se cresceu Dizem que ninguém se deu Já tá dando paladão e todo mundo a detona E o comando do planeta que a bandeira não vai parar Nesse molejo todo toque tem o seu preço E a galera delirando, vamos todos retornar Detona, 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 vai ser parado Detona, 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 que tá ruim demais Detona, 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 vai ser parado Detona, 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 detona Detona aí pra lá, detona aí pra cá Detona aí pra lá, detona aí pra cá Segura e cune a swingueira que a nossa quebradeira já chegou O mecânico da quebrança é um grande compressor Segura e cune a swingueira que a nossa quebradeira já chegou O mecânico da quebrança é um grande compressor E a moçada detonou E a moçada detonou que o corpo estremeceu Dizem que ninguém se deu Já tá dando paladão e todo mundo a detona E o comando do planeta grafite não vai parar Nesse molejo todo toque tem o seu preço E a galera delirando, vamos todos retornar O moleque, picão, detona, vai Detona, 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 vai ser parado Detona, 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 que tá ruim demais Detona, 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 vai ser parado Detona, 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 detona Detona, detona, vai ser parado Minime, eu tô ligado Do seu redorado, seu gigante diferente Contagia, contagia E no swingue dessa banda Todo mundo se balança Olha menina, agora eu quero ver Mexe, 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 vai Vou atrás Mexe, 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 vem Vai, vem, requebra assim Vem juntinho do seu bem Mexe, 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 vai Vou atrás Mexe, 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 vem Vai, vem, requebra assim Dá pra jogar as mãozinhas pra cima Deixa a levada que meu bem balança Bem balançar Desse swingue que poupou o balanço Quem é? É verdadeira Deixa a levada que meu bem balança Balança Bem balançar Desse swingue que poupou o balanço Quem é? É verdadeira Menino, tô ligado Do seu redorado, seu gigante diferente Contagia, contagia E no swing dessa banda Todo mundo se balança Olha menina, agora eu quero ver Mexe, 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 vai Vou atrás Mexe, 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 vem Vai, vem, requebra assim Vem juntinho do seu bem Mexe, 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 vai Vou atrás Mexe, 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 vem Vai, vem, requebra assim Dá pra jogar as mãozinhas pra cima Nessa levada que meu bem balança Bem balançar Desse swingue que poupou o balanço Quem é? É verdadeira Nessa levada que meu bem balança Balança Bem balançar Desse swingue que poupou o balanço Quem é? É verdadeira Vai, vem, requebra assim É, mexe, 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 vai Vou atrás É, mexe, 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 vem Vai, vem, requebra assim Joga a mãozinha pra cima Vai Nessa levada que meu bem balança Bem balançar Desse swingue que poupou o balanço Quem é? É verdadeira Nessa levada que meu bem balança Balança Bem balançar Desse swingue que poupou o balanço Quem é? É verdadeira Nessa levada que meu bem balança Bem balançar Bem balançar Desse swingue que poupou o balanço Quem é? É verdadeira Nessa levada que meu bem balança Balança Bem balançar Desse swingue que poupou o balanço Quem é? É verdadeira O terra samba tem uma dança Que é sucesso na Bahia O terra samba tem uma dança Que é sucesso na Bahia Dança papai, vovó e titia Dança papai, vovó e titia Se você não aprendeu pode chegar Se você não aprendeu pode chegar Eu vou jogar a dança e você vai me acompanhar Eu vou jogar a dança e você vai me acompanhar Boneco doido, vai boneco doido Vem boneco doido, vem pro povo, vem se balançar Boneco doido, vai boneco doido Faça o movimento que a galera vai te acompanhar Boneco doido, vai boneco doido Vem boneco doido, vem pro povo, vem se balançar Boneco doido, vai boneco doido, faz o movimento que a galera vai se acompanhar E você dança, canta, pode se soltar, deixa ser pouco, deixa balançar Balance seus braços, jogue para o ar, pata na palma, você vai gostar Boneco doido, vai boneco doido, vem boneco doido, vem pro povo, vem se balançar Boneco doido, vai boneco doido, faz o movimento que a galera vai se acompanhar Boneco doido, vai boneco doido, vem boneco doido, vem pro povo, vem se balançar Boneco doido, vai boneco doido, faz o movimento que a galera vai se acompanhar Vai! O Terra Samba tem uma dança que é sucesso na Bahia O Terra Samba tem uma dança que é sucesso na Bahia Dança papai, vovó e titia Dança papai, vovó e titia Se você não aprendeu, pode chegar Se você não aprendeu, pode chegar Eu vou jogar a dança e você vai me acompanhar Boneco doido, vai boneco doido, vem boneco doido, vem pro povo, vem se balançar Boneco doido, vai boneco doido, faz o movimento que a galera vai se acompanhar Boneco doido, vai boneco doido, vem boneco doido, vem pro povo, vem se balançar Boneco doido, vai boneco doido, faz o movimento que a galera vai se acompanhar E você dança, canta, pode se soltar Mexa seu corpo, deixa balançar Balança seus braços, jogue barulhar Bata na palma, você vai gostar Vai! Boneco doido, vai boneco doido, vem boneco doido, vem pro povo, vem se balançar Boneco doido, vai boneco doido, faz o movimento que a galera vai se acompanhar Boneco doido, vai boneco doido, vem boneco doido, vem pro povo, vem se balançar Boneco doido, vai boneco doido, faz o movimento que a galera vai se acompanhar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu filho está de olho nela Mas eu também estou de olho nela Mas não respeita nada, nada, nada Nada além de ninguém Primeiro ela cola, dente rola Depois joga fora Anda sem melua pela rua Vive a provocar Mas não se espante se alguém lhe chamar Nega, maluca, solteira Nega, maluca, solteira Simbora! Nega, maluca, solteira Nega, maluca, solteira Olha ela aí com seu jeito sensual Dizem que ela é louca E nada É uma tentação Que abala o coração Meu filho está de olho nela Mas eu também estou de olho nela Mas não respeita nada, nada, nada Nada além de ninguém Primeiro ela cola, dente rola Depois joga fora Anda sem melua pela rua Viva a provocar Mas não se espante se alguém lhe chamar Nega, maluca, solteira Nega, maluca, solteira Chama, chama, chama! Nega, maluca, solteira Nega, maluca, solteira Simbora! Nega, maluca, solteira Nega, maluca, solteira Nega, maluca, solteira Nega, maluca, solteira Estranvelhada Essa vai pra toda mulher Que tem que passar um óleo nela Mulher enferrujada Né? Nega, velha Simbora, irmão! Oh! Vai! Rebola o samba aí, meu irmão! Legal aí! Chora! Ô mulher, tu não disse que sambava Bandida Tu não disse que sambava Caramba Tu não disse que sambava Perdida Tu não disse que sambava Me trouxe pro pagode Você não ganha nada Quando chegar em casa Você fica sentada Tá parada Mulher enferrujada Tá parada Mulher enferrujada Tá no samba Você não samba nada Tá no samba, mamãe Só tem cobre a criada Tá parada Mulher enferrujada Tá parada Mulher enferrujada Tá no samba Você não samba nada Tá no samba, mamãe Só tem cobre a criada Ô diz aí Mexe, mulher E aí, e aí, samba, mulher Oi? Mexe, mulher E aí, e aí, samba, mulher Oh! Quebre o corpo Deixe de manhã Solta o corpo Você não se assanha Conchilou Nunca suave, liscou Comece a sambar No xingado Aí Na palminha Oi, no xingado É Na palminha Simbora! Oh! Ô mulher Tu não disse que sambava Bandida Tu não disse que sambava Caramba Tu não disse que sambava Perdida Tu não disse que sambava Me trouxe pro pagode Você não ganha nada Quando chegar em casa Você fica sentada Tá parada Mulher e ferrujada Tá no samba Você não samba nada Tá no samba, mamãe Só que cobra criada Tá parada Mulher e ferrujada Tá parada Mulher e ferrujada Tá no samba Você não samba nada Tá no samba, mamãe Só que cobra criada Ô diz aí Mexe, mulher E aí, e aí, samba, mulher Desce mulher, e aí, e aí samba mulher Quebre o corpo, deixe de manhã Solta o corpo, você não se assanha Deixe o louco, nunca suave e liscou Comece a sambar no gingado Na palma e a bate Vai no gingado Na palma e a mão Simbora, meu irmão! Joga a mão pra cima e bate palma com alegria Eu sou banda grafite, tudo o que você queria Joga a mão pra cima e bate palma com alegria Eu sou banda grafite, tudo o que você queria Eu sou banda grafite, tudo o que você queria Vem pro surrigão, vem pro surrigão Joga a mão pra cima e bate palma e sai do chão Vem pro surrigão Joga a mão pra cima e bate palma com alegria Joga a mão pra cima e bate palma com alegria Eu sou banda grafite, tudo que você queria Vem pro swingão, vem pro swingão Joga a mão pra cima, bate palma e sai do chão Vem pro swingão, vem pro swingão Joga a mão pra cima e bate palma e sai do chão Sai do chão, sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão, sai do chão Vem pro swingão, vem pro swingão 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 Vamos lá! Chegou a hora de soltar o seu veneno Tô todo me tremendo Tô todo me tremendo Tô todo me tremendo Simbora Miranda! E a torcida do meu Vascão! Vamos embora! A festa tá legal, é hora de quebrar Toda felicidade e alegria e chá no ar Levante seu astral e saia da maresia Eu sou banda grafite, tudo o que você queria Chá-pam! Vamos lá, Fernandinha! Vamos em cima e embaixo e no centro e lá dentro, vai lá! Lá riba la pau, Lá centro e lá dentro A festa tá legal, é hora de quebrar Toda felicidade e alegria está no ar Levante seu astral e saia da maresia Eu sou banda grafite, tudo o que você queria Vamos arremolos, sim, vai Lá riba, lá barro, lá centro e lá dentro Lá riba, lá barro, lá centro e lá dentro Lá riba, lá barro, lá centro e lá dentro Lá riba, lá barro, lá centro e lá dentro Lá riba, lá barro, lá centro e lá dentro Sim, vai! Graffiti